Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o cenário em vídeo. Hoje dia 18 de maio de 2020, 13 horas e 42 minutos. Para quem é investidor iniciante ou tem algum parente ou amigo que está dando os primeiros passos na Bolsa de Valores, nós oferecemos gratuitamente, seja bem-vindo à Bolsa. É rápido e fácil para se inscrever, qualidade digital de som e imagem. Na descrição de todos os vídeos nós temos o nosso canal gratuito no Telegram. É só você entrar com o celular e aderir ao canal. Todos os dias de manhã eu faço comunicação, às vezes em outros períodos também. Eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe o vídeo também. Eu fico muito feliz se você distribuir o nosso material nas suas redes sociais, principalmente para a galera que gosta de swing trade. Por fim, eu estou fazendo, como vocês sabem, uma cobertura completa da temporada de balanços, tanto os fundamentos no informe cenário quanto os gráficos no YouTube, para assinar o cenário, que é o meu bloco de notas de manhã. Eu trago o que eu julgo importante das Bolsas Americanas, Europa, falo sempre do IBOV, anexo um gráfico dele. É gratuito também, basta você entrar no site toptraders.com.br e colocar nome e e-mail Traderson, que é o nosso estagiário, e colocará você na base. Perfeito, pessoal, recados dados, então vamos aos estudos de hoje. Bolsa da China, índice de Xangai. Nós tivemos uma alta leve, porém importante. Há aqui uma busca pela média móvel de 21 períodos, pelo topo anterior, percebam aqui. E aqui formou-se um arami, depois de uma sequência de correção. Isso é bom. Foi uma correção no preço, houve um martelo, subiu forte, corrigiu no preço, mas de uma maneira fiel ao topo anterior, média e deixando um candle de inflexão. Então, provavelmente, nós teremos uma sessão de alta na China de hoje para amanhã. Bolsas na Europa. Deixa eu só... Iniciar o meu Broadcast aqui, porque eu vou precisar dele. Ai, softwares. Eu tinha... Deixa eu ver aqui. Depois eu vou reiniciar aqui, deixando... Meu Broadcast estava funcionando normalmente, tanto que eu fiz o... Informe cenário, fiz tudo. E agora... Ele simplesmente... Não inicia. Uau! Legal, eu vou fazer sem o... Cada dia é um, né? Eu vou fazer sem o Broadcast mesmo. Então, nós temos aqui um sinal importante. Bolsas na Europa, uma sessão absolutamente esplêndida, né? De alta. Percebam, né? Nós tínhamos aqui na Bolsa de Paris um topo, topo, topo. A neckline, ela tinha sido acionada. Esse gap aqui fechado. Perfeito? Agora, percebam o que nós temos. Uma ilha de reversão, gap-gap, com uma alta de 5.16. E é uma barra que parece ser de ignição. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos traçar uma LTA curta, uma LTB, aliás. A qual, como dizem muito por aí na Bolsa, foi rompida. Assim como a média de 21. É um sinal importante. Aí nós trazemos aqui para o índice DAX. Já teve fechamento, né? Traçamos essa linha. O índice da Alemanha respeitou. Lembra da história do fundo anterior? 10, 4, 2, 6. Não trabalhou abaixo. Fez uma figura que remetia uma simetria em V. E agora, provavelmente, nós temos um gap de fuga. Então, tudo bem. Este gap aqui, visualmente, nós temos dois gaps. Dá uma ideia da ilha também. Houve o rompimento do topo anterior. A 10, 9, 8, 6. Quer dizer, é um sinal realmente importante. Que nós temos nas bolsas europeias. Eu acompanhei os futuros americanos essa madrugada. Na verdade, aqui é uma cunha, né? E eles trabalharam firmes. As bolsas da Europa reagindo bem à abertura. E acima deste topo, que é a máxima do repique, teria mais espaço. Pelo menos até 12, 200 para caminhar aqui o índice DAX. Perfeito? Aí nós temos a bolsa de Londres. O que fez a bolsa de Londres? Rompimento falso do 5,702. Houve um arami, uma barra elefante. Suficiente para romper essas três máximas aqui. Ou seja, deve realmente caminhar a 6,150. E se romper, só teria parado a 6,800. Aí a gente pode falar para a Europa também. Cadê o bear market? Onde estarão os ursos? Será que eles hibernarão? Talvez. Então, essa que é a realidade para o continente europeu. Falemos de petróleo um pouco, depois Bitcoin. Crude oil, WTI, negociado em Nova York. Vieram firmes, tanto o Brent quanto o WTI o tempo todo. A gente vê aqui uma ideia do Mastro Bandeira nesse gráfico corrompido do Brent. Do WTI, mas no Brent dá para ver visualmente. A gente já falou em compra desde esse martelo. Houve o recuo, cabeça de pivô, fundo anterior. A ideia do nosso Mastro Bandeira com LTB. Quer dizer, a gente cantou a bola desde lá de baixo. De uma maneira antagônica, como é de praxe. E agora ele rompe aqui um pivô de fato, tecnicamente a 32,21. E ele caminhará a 36,36. Aqui separaremos os homens dos meninos. E aí teria um teste rápido no 39,60. Aqui que a cobra irá fumar, caso o petróleo mostre realmente força. Aí temos o Bitcoin. Bitcoin aqui em dólares americanos. O que fez o Bitcoin na semana passada? Alta de 10%. E agora começa a semana corrigindo na parte alta. Eu acho que é uma compra importante, só que eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior. Simples assim. Seria a minha estratégia. E aí vamos falar do VIX. O VIX fez um movimento manjado. Que ele já tinha feito outras vezes. Tinha feito uma, duas, três. E ele deve caminhar o fundo anterior, que é 26 dólares. E aqui poderá fazer um fundo duplo. Ou cair até a boca do gap, ali nos 23. Eu apostaria na queda até os 23. Perfeito. Bolsas americanas. O índice Nasdaq, ele já trabalha acima desse topo anterior. Seria um gap de fuga? Primeiro tem que romper o 9,250. E permanecer aberto alguns dias. Os gaps não têm ficado abertos nas bolsas americanas. Só esse aqui de baixo. E depois essa ilha. Se ficar, seria um algo novo. E provavelmente viria na máxima histórica. Pode parecer exagero, mas é isso que a gente percebe. Aqui no índice Dow Jones, um rompimento falso do 23.360, que era o cenário que nós apostávamos. Por causa do padrão penetrante. Um provável gap de fuga rompendo o LTB. E aí a gente traz aqui o S&P. Meio que um retângulo. Aí a gente pega sempre a parte mais alta do padrão. É o 2955. Tá ali. Tá na boca ali. Fez um Vzinho. E o rompimento dessa região projetaria a 3,150. Uau. O Dow Jones está mais adiantado em relação aos outros benchmarks americanos. Aí temos o EWZ. ETF brasileiro negociado em Nova York. Vamos ver a performance do EWZ nas últimas três semanas. Queda de 0,68. A outra. Não. A alta é de 6,41. Depois queda de 0,68. Semana passada caiu 5%. Agora já trabalha na parte alta com sombra inferior. Eu acho que é um sinal de fundo. Houve o engolfo. O que precisa fazer o EWZ? Romper e trabalhar uns dois, três dias acima da média de 21. Aí realmente fica com cara de fundo. Perfeito? Muito bem, muito bem, bem, bem. Então tá aí o EWZ. Vou falar de via varejo. Nosso elemento especial. VVR3. Pio varejo subindo 3%. Parece um novo movimento de contração para expandir. A gente está falando de balanços corporativos. Hoje o que está previsto? Eu acho que semana passada, de tudo que eu estou vendo aqui na lista, eu não falei de CEMIG, e para hoje tem Marfrig. Então vamos lá, balanço corporativo. CEMIG, 4. E tem Marfrig. Olha, a CEMIG, ela veio no fundo anterior, aqui a 7,54. Ela bateu mínima a 7,58. Rompimento falso do 7,86. Tem o Marobuzu, segurou e está subindo. Qual que seria o ponto alto? 2. Número 1, rompeu 8,56. Ela está fazendo isso agora. E depois, ela vai ter uma dupla resistência envolvendo média de 21 e LTB. Daí ela adentraria um território dominado pelos ursos. Perfeito? E Marfrig, MRFG3. É um ativo que já vinha em alta, né? Parabéns para quem entrou. Na verdade, a Marfrig, ela alcançou alvo, né, pessoal? Topos e fundos ascendentes, uma simetria em V, qual que era o alvo? 14,24. Alvo é alvo, tanto que bateu e está derretendo na contramão do mercado. Talvez até alguma relação com o petróleo, porque tem exportado muito, mas é alvo, é lucro no bolso. Ela mira esse gap e a média é de 21. Perfeito? Vou falar um pouco de DI e FNC. DI 1, F25. O DI caminha para a parte baixa do triângulo, aqui que vai definir. E o IFNC, que é o índice do setor bancário, sobe bem hoje, uma das maiores altas aí dos últimos pregões. Houve um teste do 7,369, do 7,553. Se ele romper a média de 21, e pelo menos fechar uns dois dias acima, naturalmente teria alvo no 8,812, que seria um V. Aí, cumprindo o V, teria o ponto alto no 9,198. É uma hipótese, é. Aí, falemos de bancos. E Tube, olhando assim, parece que não está subindo muito, né? Mas visualmente não. Mas em porcentagem, sim, 4,21. Esse candle ainda sobressai-se sobre os demais. Um rompimento falso 21,13. Mas é aquela história, pessoal. Há quanto tempo Tube não fecha um pregão acima da média de 21? Desde o começo de fevereiro. Com exceção deste dia, do dia 28 do 4. Quer dizer, tem que fechar, pelo menos permanecer mais um dia. Aí a compra fala, caramba, eu acho que ganhamos território. Aí sobe. É o caso de Bradesco, né? O movimento visualmente é muito tímido. Existe um V que remete a 18,56. Eu acho que vai buscar. E aí, consequentemente, romperia a média de 21. Mas é aquela história, tem que romper e permanecer pelo menos uns 2, 3 dias para não ser aquele negócio no susto. Tem que romper e ficar. E aí temos BBS3 subindo 3,79. Rompimento falso dos 25. Aqui houve um engolfo trabalhando na parte alta. A mesma coisa, tem que romper e permanecer. Professor, sendo objetivo, esses bancos grandes, na sua opinião, é compra ou venda? Eu acho que é compra, ok? Mas tem banco melhor para comprar do que os grandes aí. Tem ativo mais descontado. Mas, de todo modo, eu acho que é compra. A Petrobras, ela, com todos os problemas internos, né? Ela é uma ação que funciona como uma espécie de termômetro. Aquela coisa toda está subindo bem hoje, né? As médias continuam apontando para cima. Qual que seria o ponto de a Libertadores da América aqui da Petrobras? 18,93. Se ela romper, ela tem alvo mínimo a 22,55. Então, eu acho que é compra. Eu acho que é isso que ela vai fazer. A Vale tem seguido o minério. O minério voando, buscando 100 reais na China. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Esse cenário é realmente o Mastro Bandeira, né? Com gap de fuga. Então, o movimento para nós, na Vale, nós conseguimos identificar a dinâmica da movimentação. Este gap aqui já foi fechado. Podemos apagá-lo, inclusive. O que ela vem? Nessa outra boca de gap. Onde que fecha o gap, de fato? 52,06. É aqui que ela vem. Vamos ver como é que ela se comporta. Faz o movimento lateral de novo para aproximar a média de preço. O que eu acho, inclusive, bastante provável. Perfeito? Falemos, então, do dólar. O WDO. O dólar tem sinal de topo. E aí, ele vem caindo. Está testando o topo anterior. Uma sequência aqui de mínimas e máximas mais baixas. Eu acho que ele vai cravar na média aqui. E aqui vai decidir. Se nós pegarmos um gráfico intradiário do dólar, o que a gente vai perceber? Ele fez uma simetria, um oco. Ombro, cabeça, ombro. Deu venda aqui. Foi caindo. E ele atingiu o objetivo máximo aqui de uma simetria de curto prazo. Se perdeu 5,725, ele entra num outro patamar. Ele entra em uma tendência de baixa. Poderia trazer o dólar. Agora, de repente, a 5,500. Ou alguma coisa intermediária, a 5,600. Agora, se ele segurar por aqui, é uma região propícia à formação de um fundo. Haveria um gap de referência. Vai ter briga aqui. Uma região muitíssimo importante. E aí, falemos do BOVA11 a seguir. O BOVA11 ainda no movimento lateral. Não muda muita coisa aqui. Praticamente está no mesmo patamar desde 7 de abril. Com poucas exceções aqui na alta ou na baixa. Só que, dessa vez, ele favorece um pouco mais a compra. Tem gap no diário? Ó, 7,66. 7,91. Tem gap. Pode ser um gap de fuga. Mas ainda precisa começar aqui o movimento. Mostrar alguma força. Eu acho que a gente tem que marcar o ponto mais alto. Que seria um alvo de um movimento mais eufórico. Que eu acho que vem aqui. Talvez amanhã ou quarta-feira. E aqui que decide. Usando o mesmo raciocínio que eu usei para os outros índices. Podemos traçar, sim, uma LTI. Podemos dizer que respeitou na quinta-feira. Então, por exemplo, rompimento de 8,55. Eu acho que vai ser testado. Eu arriscaria dizer na quarta-feira. Projetaria 88,81. Só que, pessoal, 80,55 foi a máxima do movimento desde o fundo. Então, não é qualquer ponto. A gente não está falando de qualquer ponto aqui. Visualmente, o gráfico está amassado. É o caso do IBOV, né? Respeitou LTA. Vamos colocar o ponto mais alto aqui como referência. Que eu acho que é alvo para amanhã ou quarta-feira. 83,600. Caramba, você acha que é alvo de repente ir lá para quarta-feira 86,600? Eu acho que é. Dificilmente o mercado vai devolver essa alta de hoje até o final. E se ele não devolver, é uma barra de ignição. Então, provavelmente, traria o preço para a região de 80,700, 80,800 ainda hoje. E o rompimento desse ponto significaria uns 2.900, 3.000 pontos de alta. E aqui que definirá. Isso daqui parece um triângulo ascendente. Ele vai ganhando esses ares. Aí, para finalizar os trabalhos, agora da primeira parte de hoje, mini-índice. O mini-índice fundo, fundo, fundo. Rompendo médias. Aí a gente tem que fazer o mesmo trabalho. O raciocínio tem que trazer consigo coerência. Então, nós marcaremos o ponto mais alto, 84,240. É alvo da semana? É alvo da semana. É o mesmo raciocínio do IBOV. Então, o que ele vem aqui? Ele deve buscar a região de 81 mil pontos. Provavelmente ainda hoje. O rompimento dos 81 mil pontos ou de 81,290 projetaria 84,240 em 2 ou 3 pregões. Então, amanhã é difícil buscar. Mas quarta-feira, talvez quinta. Pouca chance de buscar amanhã e quinta. E muita chance de buscar amanhã ou quinta. E muita chance de buscar na quarta pela simetria. Ok? E aí, pessoal? Modéstia à parte aqui. Nós tínhamos... Parece brincadeira isso aqui. Softwares. Né? Voltou. Eu até olhei em outra máquina aqui se o Broadcast está normal. Está normal. Na minha máquina simplesmente sumiu o atalho. Ele apagou. São os dramas desses programas. Uma coisa de louco. Eu tinha falado sobre isso no auge do pessimismo na sexta-feira. Fundo, fundo, fundo. Um oco. Houve o Monster Gap. Rompeu a linha de tendência de baixa aqui. A reta pescoço. E aqui parece uma contração para a expansão. O alvo de hoje... Tem alvos intermediários. Olha só. 80,630. 80,820. Está quase ali, né? Tem a máxima de hoje. 80,730. Mas o alvo mesmo é 89,85. Aí teria uma barreira 81,290. E o rompimento desse ponto projetaria de fato 84,240. Então aquele nosso desafio dos 90 mil pontos está de pé. O que eu fiz? Eu fiz o desafio numa sexta. Abriu a 76 com alguma coisa na segunda. Então a gente está com base ali no 76,800. O desafio. Pô, estou 80,800. Então mesmo que não vá nos 90, já está dando 4 mil pontos de lucro. O pessoal da imersão 9 está comprado desde 73. Então a coisa não está ruim. Dentro das dificuldades a gente está trabalhando bem. O pessoal da última imersão que foi gratuita, 2,0, está no lucro também no índice. O pessoal da 9 um mega lucro. O pessoal do desafio um ótimo lucro. O pessoal da imersão, da última imersão, está no lucro. A gente está pegando o touro à unha e vamos caminhando, tentando trabalhar. Então uma ótima semana a todos. Até mais tarde com o programa Na Mira do Trader. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!